Música Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um tipo de nó que a gente chama de nó de correr. Esse nó é usado tanto para pesca da espada, para boia, para uma determinada altura, como você pode usar também nos pesqueiros, para usar para carpa, na boinha, ela vai parar em certa altura, que você vai precisar para a isca afundar e não pegar no fundo. Ou também para pesca de praia, o pessoal que gosta de usar aquele rotor de engate rápido nas pernadas com anzol para colocar camarão ou sarginho e tal. Esse é um nó muito eficiente, é um nó mais usado que aqui todo mundo usa. Eu principalmente gosto muito de usar esse nó do que a borrachinha. Então vamos para a bancada que eu vou mostrar para vocês como é que você faz esse nó com o cordão para ficar bem visível. Vamos lá. Bom pessoal, vamos fazer então um nó de correr. Eu vou tentar fazer do jeito mais fácil aqui, vou colocar em cima da mesa com o cordão para vocês entenderem. Bom, aqui é a sua linha principal ou o seu líder, tá bom? Não tem problema nenhum. Você vai fazer chicote ou coisa e tal, linha principal ou líder, tá ok? Ela vai estar esticada. Você vai cortar uma linha da mesma bitola ou um pouco mais fina, tá? Geralmente o pessoal gosta de usar um pouco mais fina. Para qualquer lado, cara, gente, você for canhoto ou destro, é da mesma forma, tá? Não se atenta a isso não. O que você vai fazer? Vai cortar um pedacinho pequeno, tá? Da mesma linha ou mais fina. Vai colocar assim, por cima. O seu líder, o do, 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 sua, do, do, sua... Principal, né? Sua linha principal. Tá? Vai fazer isso aqui, ó. Certo? Uma pernada você joga para cá, a outra pernada você joga para lá. Ok? Até aí fácil, né? O que você vai fazer? Tá assim, ó. Fazer um peixe. Vai segurar aqui. Eu queria estar esticando aqui, mas não teve como, tá gente? Então vai ter que ser assim mesmo. Uma pernada cai para cá e a outra cai para cá. Certo? Você pega aqui, ó. E dá quatro voltas. Eu vou abrir mais para fazer bem grande, tá? Pegar mais para cá. Dar outra aqui por cima. Certo? Você encosta aqui, ó. Paralelo. E aqui, ó. Tá vendo? Fez um ciclo. Aqui você jogou por cima, você dá quatro voltas. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Segredo nenhum. O que você vai fazer agora? Simplesmente vai puxar as duas. Certo? Assim, ó. Vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. E aperta um pouquinho só. Pronto. Esse é o nó de correr. Ó. Tá vendo? Aí você vai cortar o excesso, deixa eu cortar já para vocês verem, tá? É só fazer de novo no vídeo. Pode deixar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema não. Tá? Ó. Chegado aqui. O que você faz? A boia está aqui, ou está aqui. Ó. Você ajusta. Ele corre na linha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Se perdeu algum detalhe, volta o vídeo e assiste de novo. Ok? Não tem erro. Molezinha. Ok? Bom pessoal, gostaram aí do nó? Esse nó é muito eficiente, você vai poder usar em praia, costão, pesqueiro. Esse nó é muito importante você aprender, ok? Então você pratica, que logo logo você pega a mãe para fazer. Não é difícil, é muito fácil, ok? Então fica aí o meu pedido para vocês aí, o que gostaria de que vocês se inscrevessem no canal, curtissem a nossa página aí do Facebook, tá? Nossos meios aí que a gente tem, o aplicativo. E também queria pedir para vocês aí dar um joinha, que ajuda muito a gente aqui no canal, a manter o canal, ok? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.